Será que eu estou sonhando? Será que você vai embora? Talvez você esteja brincando, ainda não chegou a hora Se é verdade eu não sei, pois ouvi alguém dizer Que você pega a mala e chora, porque fui te conhecer Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora Pare um pouco pra pensar, nosso tempo é precioso Quero apenas te lembrar, eu que sou ambicioso Espero que você entenda, as minhas explicações Não troco você por nada, nem que eu tenha razões Vamos viver nossa vida, jogar este ciúme fora Na verdade eu te amo, e esse amor não é de agora Hoje eu sei que separar, não resolve o nosso caso O negócio é controlar, vem correndo num abraço Correndo sei que não veio, mas aceitou os meus carinhos Foi o fim do desespero, já não vou ficar sozinho Vamos viver nossa vida, de amor, versos e prosas Toda vida tem espinhos O amor não é só de rosas O amor não é só de rosas Preciso dos seus olhos Volta e me faz feliz Preciso do seu corpo Meu corpo pede bis Traga seu beijo gostoso Que só você sabe dar Seu jeito maravilhoso Me aquece e me faz sonhar Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonho com você A que vontade de te abraçar Te amar e adormecer Sente o meu coração Me aperta em você Me tira solta Não tente me esquecer Guardei Guardei um mar de carinhos Pra quando você A que vontade de te abraçar A que vontade de te abraçar A que vontade de te abraçar Te amar e adormecer Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonho com você A que vontade de te amar e adormecer Eu não me canso de te amar e adormecer Eu não me canso de te esperar Eu sei quem eu sou Eu vou te dar amor, carinho no dia Eu vou ser seu amor Eu vou viver com você uma chance De provar pra você, meu amor Eu viver com você um distante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor divertido Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeitinho 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 Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invete uma história qualquer Diz que arrasei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber E que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber E que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Deus fez o céu E que minha vida é sofrer Lembra a noite e a lua, em sete dias criou, as maravilhas do mundo. Mandou um homem pra terra, mas tão só ele ficou. Viu que faltava uma coisa, fez a mulher essa flor. Ela nasceu com a magia do encanto, e de um arco-íris linda despertou. E no paraíso fez sua morada, e a primavera toda perfumou. E o homem que estava ali sozinho, numa tarde aquela deusa encontrou. Ela correu, abriu seus braços pra ele, e sem ela nunca mais ele ficou. O que seria do homem, se lhe faltasse esta flor mulher? Não existiria a poesia, pois ela é a musa que o povo é pra querer. Ela é uma coisa divina, a obra mais prima que Deus inventou. A mais bonita escultura, doce criatura, mulher é amor. Ela nasceu com a magia do encanto, e de um arco-íris linda despertou. E no paraíso fez sua morada, e a primavera toda perfumou. E o homem que estava ali sozinho, numa tarde aquela deusa encontrou. Ela correu, abriu seus braços pra ele, e sem ela nunca mais ele ficou. O que seria do homem, se lhe faltasse esta flor mulher? Não existiria a poesia, pois ela é a musa que o povo é pra querer. Ela é uma coisa divina, a obra mais prima que Deus inventou. A mais bonita escultura, doce criatura, mulher é amor. A mais bonita escultura, doce criatura, mulher é a musa que o povo é pra querer. Sei que sou assim, transigente e complicado até demais. Sei que sou assim, cabeça pura tipo que não volta atrás. Eu reconheço meus efeitos, mas sei que ninguém é perfeito. Eu tenho que entender, que pra sentir a falta que você me faz. Preciso de um tempo, um motivo a mais. E às vezes eu preciso de um tempo só, pra me entender comigo. Uma cerveja, um papo em algum lugar, não vai fazer eu te esquecer e deixar de amar. E é na distância que eu descubro o que eu preciso, seu abraço é meu amigo. Deixa eu sentir saudade de você, de você, de você, deixa eu sentir a falta que você, que você me faz. Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver, um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. E às vezes eu preciso de um tempo só, pra me entender comigo. Uma cerveja, um papo em algum lugar, não vai fazer eu te esquecer e deixar de amar. Uma cerveja, um papo em algum lugar, não vai fazer eu te ver, um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. E é na distância que eu descubro o que eu preciso, seu abraço é meu amigo. Deixa eu sentir saudade de você, deixa eu sentir saudade de você, de você, de você, deixa eu sentir a falta que você, que você me faz. Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver, um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é demais Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com isquim Pra quem sabe ler o pingo é letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com isquim Pra quem sabe ler o pingo é letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com isquim Pra quem sabe ler o pingo é letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu tô tomando com isquim Pra quem sabe ler o pingo é letra sei que está sofrendo Quero ver confessar olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Sou um cara simples Minha história é tão comum Troquei minha segurança Por um mundo só de sonhos e promessas Mas é sempre assim Quando a gente ouve só aquilo que desejo ouvir Quando eu saí de casa Era apenas um guri E cercado de estranhos Eu andava pela estação sem decidir Onde vou procurando por lugares Onde a sorte possa estar Esperando alguém pra me acompanhar Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Procurei me empregar Mas ninguém me ouvia Só mulheres que chegavam pra me convidar Vou confessar Me sentia tão sozinho Que topava até pagar Lá, 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 E o tempo foi passando, eu pensando em fugir e voltar Pra onde o ar desta cidade não sufoque mais Vou fugir, vou voltar Na arenda existe um homem, lutador por profissão Que carrega as lembranças de cada vez que foi ao chão Por um muro ou por dinheiro, quantas vezes quis fugir Mas no fundo ele sabia que é preciso resistir Vocês! Vai, vai, vai É, derruba! Segura, goiá! Trabalhei de som a som, fiz a casa pra Maria Botei móveis, telefone, internet e energia Ela ficou deslumbrada com aquela fantasia Um dia cheguei em casa, a casa tava vazia Ela foi embora, coração tá na banquela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na banquela Chorei, chorei, chorei na partida dela Eu comprei a prestação, o tal do computador Ela virou internauta e na rede se ligou Eu naquela correria, feito louco, sonhador Ela entrou no bate-papo e levaram meu amor Ela foi embora, coração tá na banquela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na banquela Chorei, chorei, chorei na partida dela Eu comprei a prestação, o tal do computador Ela virou internauta e na rede se ligou Eu naquela correria, feito louco, sonhador Ela entrou no bate-papo e levaram meu amor Ela foi embora, coração tá na banquela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na banquela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na banquela Chorei, chorei, chorei na partida dela Ela foi embora, coração tá na banquela Chorei, chorei, chorei na partida dela Sem querer minha paz Eu me apaixonei, perdidamente Sem querer eu lhe entreguei, meu coração Sem querer, querendo eu quis Sem querer, querendo eu vi O amor, eu e você E uma canção Outras noites, outras vezes Nos amamos Ao seu lado eu naveguei Na emoção De repente eu te perdi Só restou o que eu temi Solidão, saudade, dor E a canção E a canção Sem querer, perdi você Sem querer, fiquei assim Sem saber o que é que eu vou Fazer de mim Sem querer, perdi você Eu não sei viver assim Dá um jeito, meu amor Volte pra mim Aô, paixões Aô, paixões Isso é bom demais Aô, paixões Ao seu lado eu naveguei Na emoção De repente eu te perdi De repente eu te perdi Só restou o que eu temi Solidão, saudade, dor E a canção Sem querer, perdi você Sem querer, fiquei assim Sem saber o que é que eu vou Fazer de mim Sem querer, perdi você Eu não sei viver assim Tal jeito, meu amor Volte pra mim Sem querer, perdi você Sem querer, fiquei assim Sem saber o que é que eu vou Fazer de mim Sem querer, perdi você Eu não sei viver assim Dá um jeito, meu amor Volte pra mim É isso, minha vida Ela passa fingindo não ver Os meus olhos buscando os seus Vai levando com ela em seus braços Todos sonhos meus Mas eu sei que ela já descobriu Que o amor em seu peito nasceu E se existe alguém que ela ama Esse cara sou eu Mas tem medo de se entregar E comigo sofrer outra vez Eu não sou como o outro que só Desejava prazer Se eu pudesse com ela falar Libertar a minha timidez Eu diria com todas as forças Eu amo você É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor Da minha vida É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor da minha vida Mas eu sei que ela já descobriu Que o amor em seu peito nasceu E se existe alguém que ela ama, esse cara sou eu Mas tem medo de se entregar e comigo sofrer outra vez Eu não sou como o outro que só desejava prazer Se eu pudesse com ela falar, libertar a minha timidez Eu diria com todas as forças que eu amo você É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor É o amor, é o amor, é o amor Da minha vida É o amor, é o amor Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em vooito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor Me devora E descrama Meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em vooito Que bate e desmonta Agora que estou arrasado O amor Foi que resolve voltar É um pouco tarde eu sei Talvez nem queira me aceitar Foram tantas noites pensando Que me forçaram a vir Eu me perdi em meus passos Porque longe dos teus braços Nem mais uma noite poderei dormir Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Todo mal que lhe calcei Somente vejo agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta, querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Não é vida sem você Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Tudo é tão triste lá fora Tudo mal que lhe calcei Somente vejo agora Só nem te vejo agora Não se compara a você Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta, querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você 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 Quando bem distante de ti estiver Sei que chorarei E nas madrugadas vou sofrer demais Porque sei que nunca te esquecerei Vou lembrar você sempre que ouvi canções de amor Como esta que canto pra você agora Que nasceu da nossa noite de amor Vou partir feliz Porque essa noite Tão linda em meus braços Você nasceu Pra uma nova vida Cheia de alegrias Uma noite de amor Entre você e eu Fica em paz amor É o que mais quero Um dia espero te reencontrar Recordarmos juntos as horas de amor Que nasceu da nossa noite de amor Talvez seja melhor Tentarmos sozinhos Foi tua esta decisão Quando parti Saímos cada um do lado Cheio de razão Você chorou por mim E eu te perdi Não sei o que se passou Nessa minha ausência Porém olhando seus braços Vejo o que restou Mesmo se deu comigo Não posso esconder Você se perdeu E ninguém me encontrou Será que ainda há tempo Para o nosso amor Será que valeu a pena Esse tempo esperar Depois do que passamos Distante um do outro Pensando bem Não existe motivos Pra gente voltar Música Música Não sei o que se passou Nessa minha ausência Porém, olhando seus traços Vejo o que restou Mesmo se deu comigo Não posso esconder Você se perdeu E ninguém me encontrou Será que ainda tem Para o nosso amor Será que valeu a pena Se teve esperar Depois do que passamos Distante um do outro Pensando bem Não existe motivos Pra gente voltar Nossa casa está abandonada Onde fomos felizes Outrora Lá só chego Quando é embriagado Desde o dia em que você Foi embora Quem viu nosso lar Tempo atrás Vai chorar ao ver o agora Quem nos viu felizes Nela ninguém mais dormir Eu durmo em qualquer lugar Na sarjeta da crua Ou na mesa de um bar Mas só abrirei nosso quarto Se um dia você voltar Eu não quero que tenha piedade Ouvindo meu triste lamento Estou pedindo que volte Por amor e arrependimento Ao contrário Ficarei sozinho Curtindo meus tristes Curtindo meus tristes momentos Se voltar Volte para brigar E não pra machucar Ainda mais O meu sentimento Nosso quarto vive fechado Desde o dia em que você Partiu Nossa cama está arrumada Porque nela ninguém mais dormiu Eu durmo em qualquer lugar Na sarjeta da rua Ou na mesa de um bar Mas só abrirei nosso quarto Se um dia você voltar Agora que estou a casar Do amor Foi que resolve voltar É um pouco tarde a ser Talvez nem queira me aceitar Foram tantas noites pensando Que me forçaram a vir Eu me perdi em meus passos Porque longe dos teus traços Nem mais uma noite Poderei dormir Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Todo mal que lhe calcei Somente vejo agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta querida Pois descobri que a vida Não é vida Não é vida sem você Hoje voltei pra você Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Tudo é tão triste lá fora Tudo mal que lhe calcei Somente vejo agora Somente vejo agora Não se compara a você Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Como essa noite tudo está bem arrumado Ambiente decorado A espera de alguém Que certamente será mais um usuário Do mercado necessário Que esta linda casa tem Mercado alegre Mas cheio de falsidade A grande especialidade Que traz um consumidor Que vem ali Somente pra passar tempo Reviver alguns momentos Que um mentiroso amor Este lugar cheio de luz colorida Ora mulher querida Que também me pertenceu E que ao som de uma falsa Ou de um molero Vem de tudo o que mais quero Destruindo os sonhos meus Se eu pudesse fecharia este mercado Pois ele estando fechado Comigo ela vem morar E só assim Irei ficar sossegado O amor tão desejado Não precisarei comprar Mercado alegre Cheio de luz De beleza Razão da minha tristeza Motivo da minha dor Lugar aonde Eu não vou Pra passar tempo E sim pra viver momentos De um verdadeiro amor Este lugar cheio de luz colorida Bora mulher querida Que também me pertenceu E que ao som de uma falsa Ou de um molero Vem de tudo o que mais quero Destruindo os sonhos meus Eu sou aquele Pouco a outra área Contava as horas Para te ver Sonhava sempre Ser seu amado E a seu lado Poder viver Mas o destino Tão poderoso Foi caprichoso Até demais Estou agora Bancando a dor Fingindo amor Que já não tenho mais Seus lábios Seus lábios lindos Mesmo sorrindo Não tem mais cor Seus beijos ardentes Embora quentes Não tem sabor Muitas intrigas E as nossas brigas Fez o nosso amor terminar É muito triste Viver contigo Se já não consigo Mais te amar E o que resta É ir vivendo Mesmo sofrendo Vou caminhar Em meu caminho Cheio de espinhos Quem sabe alguém Possa me explicar Porque meu Deus De lá do céu Foi tão cruel Para mim Olho dos tubos Para depois Em nosso amor Vir por um fim Seus lábios lindos Mesmo sorrindo Não tem mais cor Seus beijos ardentes Embora quentes Não tem sabor Muitas intrigas E as nossas brigas Fez o nosso amor Final É muito triste Viver contigo Se já não consigo Mais te amar E você Até o próximo E até o próximo E aí Até o próximo E aí E aí E aí Obrigado.